Catecismo sobre Nossa Senhora, adultos, lição 5 A apresentação da Santíssima Virgem ao tempo 155 Que se entende por apresentação da Santíssima Virgem? Entende-se a oferta pública que a Santíssima Virgem fez de si mesma a Deus no Templo de Jerusalém. Maria não ficou nem só um instante sem oferecer a Deus tudo o quanto tinha de vida, sentimento, razão, graça, vontade e atos. Essa oferta começou no primeiro instante de sua existência, tendo ela já, então, o uso da razão. Mas, além destas oblações secretas e particulares, houve duas que foram públicas e solenes. Uma, 80 dias depois de seu nascimento, segundo as prescrições da lei, outra no terceiro ano de sua idade. É da última oferta que trata esta lição. 156 Que prescrevia a lei de Moisés relativamente à apresentação das crianças no Templo? Prescrevia que a mulher que tivesse dado a luz a um filho o apresentaria no Templo 40 dias depois do nascimento. E ao cabo de 80 dias, se fosse uma filha. A mãe devia, ao mesmo tempo, oferecer pelo recém-nascido um cordeiro e um pombo. Sendo pobre, dois pombos e duas rolinhas. 157 Quem levou Maria ao Templo? Foram seus piedosos pais. Jerusalém preparava-se com grandes solenidades para celebrar a festa que comemorava a dedicação do Templo. Ana e Joaquim, levando Maria pela mão, atravessaram as buliçosas ruas da cidade e dirigiram-se à casa de seu parente Zacarias, príncipe dos sacerdotes, que tinha vindo de Hebron para desempenhar, na casa do Senhor, as augustas funções do seu ministério. No dia seguinte, um ministro do Senhor desceu ao atro das mulheres para terminar a cerimônia. Ana, levando nos braços a terna Maria, em seguida de seu esposo, cobrindo o rosto com o véu, pudica o dever que a lei impuser às mulheres, adiantou-se para o sacerdote e apresentou-lhe a criança, pronunciando com voz como ouvida estas palavras. Venho oferecer a Deus o presente que Deus me fez. O sacerdote abençoou os esposos e aceitou as ofertas, em nome daquele que fecunda o seio das mães. Deu depois a bênção à assembleia, ajoelhada, e exclamou com voz solene. Ó Israel, o eterno derrame sobre ti, a luz te faça prosperar em todas as coisas, e te conceda a paz, que é o sumo bem. O povo prorrompeu num cântico de gozo, acompanhado pelas arpas sacerdotais, e terminou-se a augusta e singela cerimônia da apresentação de Maria no templo. São Joaquim e Santa Ana, que belos modelos para os pais cristãos. Estes com efeito, devem formar cedo seus filhos na piedade, e até deles fazer generosamente o sacrifício, quer Deus os chame à vida religiosa, quer os tire deste mundo por uma morte prematura, porém preciosa aos olhos da fé. 158 Foi este voto excepcional? Não, era um ato praticado por muitos. Com efeito, existiam entre os hebreus dois modos de apresentação, um obrigatório, outro facultativo. O primeiro era mandado pela lei, O segundo era consequência de um voto. 159 Em que consistia esta apresentação facultativa? Consistia em dedicar-se ou dedicar os filhos a Deus, quer para sempre, quer só por um tempo, e com reserva de poder resgatá-los por presentes ou sacrifícios. Os que eram assim dedicados ao Senhor viviam em dois recolhimentos que dependiam do templo. empregavam-se sobre a vigilância de veneráveis sacerdotes ou virtuosas mulheres, prudentes e sábias, no serviço do verdadeiro ministério sagrado ou na decoração do templo, cada um segundo a idade, o sexo e a habilidade. 160 Foi muito agradável a Deus a oferta que Maria fez de si mesma. Os santos padres são unânimes em considerar a apresentação de Maria no templo e a sua oferta ao Senhor como o ato de religião mais perfeito que até então havia sido feito em honra da Divina Majestade, porque nunca houve criatura mais santa do que aquela virgem incomparável. 161 Sobretudo, que coisa deu valor a essa consagração? Como Maria gozava do perfeito uso da razão, entregou-se com inteira liberdade e ardor indizível ao cumprimento do voto de seus pais. No seu querido desejo de pertencer todo ao Senhor, e reconhecendo intimamente o voto de seus pais, ela já se havia oferecido a Deus em seu coração, enquanto eles faziam exteriormente as cerimônias da apresentação. Maria consagrou-se do fundo do coração, de modo tão perfeito, que nunca pessoa alguma se deu a Deus com tanta pureza e tanto amor. Subiu sozinha os quinze degraus do altar, mostrando assim que a generosidade e prontidão renunciava a tudo o que tinha de mais caro no mundo. 162 Qual foi o sacerdote que recebeu a oferta de Maria? Não se sabe ao certo. São Germano, patriarca de Constantinopla, e Jorge de Nicomédia, pensam que foi São Zacarias, esposo de Santa Isabel e pai de São João Batista. 163 Quais foram os caracteres da consagração que a Santíssima Virgem fez de si ao Senhor? A consagração de Maria foi pronta, íntegra e revogável. 164 Por que foi pronta a consagração de Maria? Porque Maria se consagrou a Deus desde a idade mais tenra e, segundo a tradição, desde a idade de três anos, gozando do uso da razão. 165 Por que foi íntegra a consagração de Maria? Porque renunciou, primeiro, a todos os bens da terra, para não ter outra fortuna senão o Senhor. Segundo, a sua própria vontade para seguir em tudo a de Deus. Terceiro, a todos os prazeres dos sentidos pelo voto da castidade, que era então sem exemplo, a fim de agradar a Deus somente. 166 Como a consagração de Maria foi irrevogável? Porque Maria, uma vez no caminho da perfeição, nunca mais se apartou dele e, se fosse preciso, teria renunciado à honra da maternidade divina antes do que faltar a seu voto de castidade perpétua e inviolável. 167 Qual foi a vida de Maria no templo? Essa vida foi mais angélica do que humana. No que diz respeito a Deus, foi uma vida de recolhimento e de oração. No que diz respeito ao próximo, uma vida de obediência e caridade. Maria no templo é uma perfeitíssima imagem das pessoas chamadas a santificar-se no estado religioso. Porque não só vivia separada do mundo, como também praticava excelentemente os meios de perfeição que nosso Senhor devia propor às almas generosas, os quais se chamam, por isso, os conselhos evangélicos. Nota Os conselhos evangélicos consistem essencialmente na prática da pobreza, castidade e obediência que se prometem a Deus na profissão religiosa. 168 Sim, a prática dos conselhos evangélicos é muito vantajosa, mas nem todos o compreendem. E poucos são os que se resolvem a fazer os sacrifícios que impõem o estado religioso, dos quais o primeiro é renunciar-se a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Cristo. 169 Que vantagens proporciona a vida religiosa quando se observam os deveres que impõem? São Bernardo responde nestes termos. É um estado santo no qual o homem vive com mais pureza, cai mais raramente, levanta-se sem demora, anda com mais segurança, recebe mais frequentes benefícios, descansa com mais tranquilidade, morre com mais confiança, sai do purgatório mais depressa, e é recompensado com mais generosidade no céu. 170 Aqui se deve atribuir a resolução que Maria tomou de entrar nas veredas da perfeição. Unicamente, diz São Bernardo, a ação da palavra viva e eficaz daquele Deus, que sendo seu Senhor, e em seguida seu Filho, iluminou-lhe o Espírito, antes de se revestir de nossa carne no seu seio virginal. Por isso, a Santíssima Virgem foi a primeira que levantou a sombra do templo, o estandarte da virgindade, e preludiou as santas alegrias das almas angélicas, que deviam, depois dela, consagrar ao Senhor o duplo santuário de seu corpo e de seu coração. 171 Renunciar ao bem começado, largar a boa vereda, na qual se andava, não é grande infelicidade? É grandíssima infelicidade, conforme a palavra de Cristo. Quem põe a mão ao arado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Exemplo A O menino de 12 anos, filho de operários honrados, acabava de fazer a primeira comunhão, e tinha de frequentar ainda a escola, por alguns meses, antes de escolher um ofício. Várias vezes, já os pais tinham dito, o pequeno é inteligente, que faremos dele? O padre, coadjutor da paróquia, por ter preparado os meninos para a primeira comunhão, conhecia-os bem, e em particular, o menino de quem se trata, que lhe manifestara o desejo de ser sacerdote e missionário. Este padre foi um dia na casa dos pais e disse à mãe, Se quiserdes, encarrega-me de vosso filho. É piedoso, inteligente. Por que não tentaríamos fazer dele um padre? Por que é este seu desejo? Há, graças a Deus, muitos pais católicos que se prezam de fazer o sacrifício de um filho, quando conhecem que tal é a vontade de Deus. Mas, nas grandes cidades, tais pais são raros, e até entre os operários, muitas vezes, a voz de Deus não é escutada. Foi o que se deu, infelizmente, com o menino cuja tristíssima história vamos contar. A mãe, mulher cristã, mas cega demais por uma ternura humana, não pode resolver-se a fazer este sacrifício. E, em breve, o menino entrou para uma oficina ímpia. Verdadeira anticâmara do inferno. Passaram-se seis anos. Pela terceira vez, um sacerdote está esperando na sala do diretor da casa de correção. Duas vezes já pedira em vão a licença de falar em segredo com um preso. Desta vez, é com uma carta de recomendação de uma autoridade do lugar que se apresenta. Pode falar com um preso apenas por cinco minutos, disse o diretor, e assim mesmo só por detrás das grades e à vista de dois policiais. Um moço de dezoito anos ali está assentado. É réu de homicídio e de roubo. Seu olhar é frio e duro como um aço. Mataram uma pobre velha, que sempre o estimou e acariciou como filho para roubar-lhe umas poucas moedas. Meu filho, ainda me conheces? Lhe disse o sacerdote, cuja alma de apóstolo e de pai exprime nestas palavras, sem o querer, inefáveis sentimentos de amor, de esperança, de solicitude e de angústia. Mas logo uma desilusão e mágoa profunda o invade ao ouvir as palavras de zombaria e desdém do preso. No dia seguinte, o jovem assassino compareceu perante o tribunal. O debate foi longo e caloroso. Os juízes foram benignos, o réu foi condenado aos trabalhos forçados perpétuos. Uma mulher do povo, envelhecida antes do tempo, debilitada por terríveis abalos, fitou os olhos no crucifixo da sala do tribunal e, no meio do silêncio, gritou em voz alta. Meu Deus, justamente me castigastes. Eu não tinha o direito de vos negar, meu filho. Exemplo C Em nossas dúvidas, consultemos a Virgem Santíssima. Aos 15 anos, Pedro Chanel estudava latim com o parco da aldeia. Desanimou por não alcançar o resultado almejado nos seus estudos. Um dia, fugiu sem dizer nada. Apenas na rua, deu de rosto com uma mulher muito conhecida pelas suas obras boas e sua devoção à Maria. Então, Pedro, onde vás assim com teus livros? Vou embora. Não aguento mais os estudos. Mas nem sequer pediste conselho a Maria Santíssima? Chanel chorou, envergonhado. Nada respondeu. Pois bem, Pedro, lhe disse a mulher, vá à igreja. Com ardor e confiança, pede conselho à Maria. O moço obedeceu e, em breve, voltou alegre à casa do parco, dizendo, eu fico. Vinte anos depois, remontando àquela época de sua vida, a qual chamava a época de sua conversão, realmente, dizia ele, não sei o que tinha na cabeça. Creio que nela, se tinha alojado o demônio, estava prestes a cair na sua armadilha. Estava sem poder me explicar isso, numa espécie de agonia que ia até o desespero. Se recobrei ânimo, sossego e coragem, devo a Maria Santíssima. Maria não deixou a sua obra incompleta. Obteve para seu protegido não só a perseverança e a graça de ordenar-se, mas ainda a vocação religiosa e a glória insígnio do martírio. Membro da congregação dos Padres Maristas, o bem-aventurado Chanel foi enviado para as missões da Polinésia, onde, depois de alguns anos de um apostolado laborioso, teve a felicidade de ser o primeiro mártir da Oceania. Maria conheceu estas inconstâncias do coração humano que renova e quebra cem vezes os melhores propósitos? Não, nunca conheceu esta grande miséria. Desde o primeiro instante até o último de sua vida, não cessou de pertencer a Deus. Exemplo D Regresso de um filho pródigo Um seminarista da Savoia abandonara sua vocação por causa dos conselhos pérfidos de um parente, homem sem religião e de muita avareza. Apesar dos rogos dos mestres e súplicas dos pais, foi para Paris, onde, auxiliado pela sua educação, achou em breve uma brilhante posição com um ótimo salário. De bom que era, tornou-se mal pela convivência no meio de moços devassos e, sobretudo, por leituras pornográficas ímpias. Nessa estrada de perdição, deixou as práticas de devoção, conservando apenas o costume de rezar todos os dias o lembraivos por causa de uma promessa feita a um professor do seminário no dia de sua saída. Depois de alguns anos de prosperidade, caiu na miséria, perdeu o emprego e com ele os amigos. E, como para sustentar a sua coragem abatida, não tinha mais o poderoso conforto da religião, desesperou de salvar-se e resolveu acabar com a vida. A 26 de agosto de 1847, deu um passeio à beira do canal São Martinho com a intenção de afogar-se. Contudo, antes de executar seu infernal projeto, cai de joelhos e reza uma vez ainda sua oração a Maria e depois vai em direção ao precipício. Prestes a atirar-se na água, foi notado por um barqueiro que estava perto e lhe gritou Cuidado, cuidado! Vendo-se descoberto, afasta-se de alguns passos e assenta-se à beira do canal. Contemplando a superfície do precipício que ia engolí-lo, pareceu-lhe ver um abismo de fogo que se abria de repente diante de seus pés, enquanto uma voz interior lhe dizia Repara, reflete e receia. Apavorado e como fora de si, foge desse lugar sinistro e volta para a cidade. A Santíssima Virgem dirigiu-lhe os passos para uma igreja desconhecida, na qual entrou como levado por uma força irresistível. Era Nossa Senhora das Vitórias. O santuário estava repleto de fiéis ajoelhados ao pé do altar de Maria, resplandecente de luzes. Colocado num canto, o infeliz moço contemplava este espetáculo e sentia pouco a pouco a confiança renascer na sua alma. Um venerável sacerdote dirigiu-se para seu lado e entrou no confessionário. O moço bruscamente ajoelhou-se e disse Senhor Padre, não vim para me confessar, mas o infortúnio me está perseguindo. Meu amigo perguntou o Padre, o que queres de mim? Uns conselhos, mas para te ser útil é preciso conhecer os teus infortúnios. O moço contou a sua vida toda. Mas, disse o confessor depois de ter ouvido tudo, conheço uma história muito parecida com a tua. Há uns meses, um vigário apostólico do Senegal pregou na minha igreja e no fim do sermão disse Meus irmãos, tenho que pedir-vos um favor. Há neste mundo, não sei onde, uma alma por cuja salvação me interesso há dez anos com a mais viva solicitude. É um pobre moço cuja educação me fora confiada e que desejava ordenar-se. Ele veio a Paris para buscar fortuna. Há oito anos que nem mesmo sei se ainda vive. Talvez, se estivesse desviado do caminho da virtude, conjurai a Maria que lhe abra como último asilo seu santíssimo coração. Éramos um senhor Monsenhor Trufé. Monsenhor Trufé replicou o moço com surpresa. Outrora, ele foi meu mestre, meu amigo e eu ingrato o abandonei e começou a chorar. Contou, então, que já três vezes quisera por termo a sua existência, mas que ao rezar a oração, lembrai-vos, ó Maria, tinha desistido de sua ideia pela recordação do inferno. Há três horas, acrescentou ele, que ando errante pelas ruas de Paris, no auge do desespero, quando, afinal, não sei como, me achei nesta igreja. Agora, se estou aqui a vossos pés e não no inferno, não o devo senão a misericórdia infinita de Deus e as orações que por mim se fizeram ao coração de Maria. O moço arrependido confessou-se, recuperou a paz da consciência e fez uma fervorosíssima comunhão. O novo convertido pediu humildemente perdão a seus pais, a seus antigos mestres e, sobretudo, a seu bondoso e velho bispo e, com sua permissão, entrou numa ordem religiosa consagrada à Virgem Santíssima. 173 Que nos ensina o exemplo da Santíssima Virgem? Ensina-nos a entregarmos-nos a Deus desde nossa mais tenra infância até nosso último suspiro. Devemos a Deus não só a idade madura e a velhice, mas ainda os anos de nossa juventude, porque, recebendo de sua bondade todos os momentos da vida, é justo que os empreguemos todos em seu serviço. Efetivamente, os primeiros frutos de um coração são um sacrifício de que o Senhor é infinitamente ocioso e foi figurado pela oblação dos primeiros frutos, ordenada pela lei antiga. 174 Em que dia a Santíssima Virgem foi apresentada no templo? No dia 21 de novembro, dia em que a igreja celebra a festa da apresentação de Nossa Senhora. A interessantíssima festa da apresentação de Maria, celebrada no Oriente desde o século IX, não foi estabelecida nas igrejas ocidentais, se não no século XIV, pelo Papa Gregório XI, à instância de um francês, Felipe de Mesieres, embaixador de Chipre, junto à Santa Sé. A cidade de Avignon, residência dos papas nessa época, teve a glória de ser a primeira a celebrar a nova festa em 1372. 175 O que precisamos fazer para entrarmos no espírito da festa da apresentação? Precisamos, primeiro, pedir a Maria que nos alcance a graça de nos consagrarmos irrevogavelmente a Deus, como ela fez. Segundo, orar pelas pessoas consagradas a Deus, que neste dia renovam as promessas que lhe têm feito. 176 Quanto tempo a Santíssima Virgem ficou no templo? Uma piedosa tradição nos ensina nos ensina que ficou ali cerca de 12 anos, decorridos os quais retirou-se para Nazaré com São José, a quem havia desposado por ordem de Deus. Nove anos depois da eterna cena da apresentação de Maria no templo, e pouco depois de se haver estabelecido em Jerusalém, soou a hora em que Joaquim devia terminar sua peregrinação sobre a terra e entrar na mansão do descanso destinado aos justos. Ana, oprimida pela idade e pela dor, não sobreviveu muito tempo ao esposo. Nota Segundo uma tradição admitida pelos velhos breviários da igreja, Santa Ana não teria morrido senão muito mais tarde e teve a felicidade de carregar o Salvador em seus braços. Órfã e privada de todo o apoio humano, o que seria de Maria? O Senhor que nunca desamparou quem o serve com fidelidade, velava sobre sua filha bem amada e inspirou aos sacerdotes encarregados de sua educação o pensamento de uni-la pelo casamento a um homem de sua tribo e de sua família por nome José. 177 Não é para admirar que Maria consentisse em desposar-se depois de ter feito o voto de virgindade perpétua? Não, porque Maria sabia que tal era a vontade de Deus e conhecia por especial revelação as disposições daquele que se destinava por esposo, de modo que esta união virginal não era um obstáculo ao fiel cumprimento do voto que tinha feito. O procedimento de Maria nessa ocasião nos ensina a importantíssima verdade que, se não quisermos arriscar o grande negócio de nossa salvação eterna, devemos abraçar o gênero de vida a que somos chamados. A razão é, dizem Santo Agostinho e São Tomás, que a predestinação não é outra coisa, senão a disposição dos meios pelos quais Deus conduz seus eleitos a beatitude e o principal destes meios é a vocação. O ponto principal de onde depende nossa salvação é, portanto, conhecer primeiro o chamado de Deus e segui-lo com fidelidade e constância. Exemplo B Não desprezemos os convites de Deus No ano de 1578, na cidade do Rio de Janeiro, um moço riquíssimo pediu ao superior dos jesuítas para ser admitido na companhia de Jesus. O padre deu-lhe alguns meses de prazo para refletir. Durante esse tempo, o amor das honras humanas e do mundo amoleceu o coração do moço. Os deveres da religião lhe pareceram intoleráveis. A obediência rigorosa, as leis da pobreza e da castidade mostraram-se com seus espinhos. A interrupção dos prazeres, a privação das honras feriram seus sentidos e, enfim, pouco a pouco, a ideia da vida religiosa apagou-se de todo. Um dia, o padre superior encontrou este homem na rua e encaminhou a conversa para o pedido feito meses antes. O pobre moço balbuciou algumas palavras e falou sobre outro assunto para não mostrar a sua mudança de sentimentos. para melhor enganar o padre, acrescentou ter resolvido voltar para Portugal e aí entrar em Lisboa no noviciado dos jesuítas. O superior conheceu-lhe logo a inconstância e disse com semblante severo, O Senhor irá a Portugal, sim, contudo, não morrerá nem na companhia de Jesus, nem na sua pátria, mas no Brasil e morrerá como morte de quem despreza o chamado de Deus. Com efeito, foi a Portugal e de lá voltou para o Brasil. Viajando no mato, ou porque os amigos o abandonassem, ou porque algum acidente o separasse deles, seja como for, nunca mais apareceu. Seu cadáver foi encontrado tempos depois ao pé de um rochedo à beira-mar. 178 Era o casamento de Maria conveniente e necessário? Sim, por causa da escolha que Deus fez dela para ser a mãe do Verbo Encarnado. Segundo os teólogos, o casamento de Maria era necessário primeiro para salvaguardar a honra de Maria e de seu divino filho. Segundo, para dar a Maria a um protetor que partilhasse com ela os cuidados e os encargos da família. Um companheiro e um sustentáculo nas viagens que precisaria fazer dentro, em pouco, para obedecer as ordens do céu e pôr em lugar seguro a vida do menino Jesus. Não era menos conveniente que Maria, modelo de seu sexo, lhe honrasse de todas as condições, condição de filha, de esposa e de viúva. Enfim, este casamento era necessário para que o Verbo Encarnado, tendo na terra um pai e uma mãe, vivendo com eles na prática da submissão, do trabalho e de todas as outras virtudes domésticas, pudesse oferecer ao mundo um perfeito modelo da família segundo o coração de Deus. 179 Que coisa valeu a São José a honra de ser escolhido como o esposo de Maria? Foi a eminência de suas virtudes. Para as pessoas de seu conhecimento, São José não era mais do que um pobre operário, cuja honestidade era toda a riqueza aos olhos de Deus. Era o homem mais santo e mais perfeito que tinha havido até então sobre a terra. As comunicações que teve com Jesus e Maria lhe valeram na terra graças excepcionais e o colocaram no céu muito acima de todos os santos. Foi o esposo de Maria, o filho de Maria chamou-o de pai. O Evangelho chama-o um homem justo para dar a entender que possuía não só esta justiça particular que é uma virtude cardeal, mas a justiça universal que é a aliança de todas as virtudes. Estas simples palavras contêm um elogio mais completo que se possa fazer de São José. Honesta e doce figura, este simples operário terá a glória de passar entre os judeus por ser o pai do Nazareno. Ficará o modelo da abnegação, da dedicação e da fidelidade. Seu nome acrescentar-se-á aos dois nomes mais amados desta terra, o nome de Maria e o nome de Jesus. A igreja cristã não o separará no seu culto. No meio de suas provas, através dos séculos, erguerá os olhos para este predestinado e o chamará o seu protetor invisível. 180 Em que dia se celebra a festa do casamento da Santíssima Virgem com São José? No dia 23 de janeiro, o Papa Paulo III fez compor um ofício próprio para esta festa, que Bento XIII tornou obrigatória em todas as igrejas de seus estados. Perúja conserva o anel que foi posto no dedo da Santíssima Virgem no dia de seu casamento. É um círculo em amestista sobre o qual estão gravadas duas flores meio desabrochadas. de seu amestista de seu de seu amestista de seu amestista Amém.